E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no servidor do Anunnaki, é isso aí. Eu peguei um pinteiro aqui, galera, só pra gente dar uma explorada. Pelo que parece, a galera pediu pra eu e o Bacon fazer base diferente. E até se parrolar um PVP entre a gente. Mais ou menos como era, ou, não sei se exatamente um PVP, porque o Anunnaki é mais complicado, né? Você tomou um dragão e já era. Qualquer bicho assim, é bem mais complicado. Opa, peraí que tá rápido, hein? Tem que sentar, já tá com 1.000 de speed. Meu Deus. E teriam bolado. O level dos bichos tá muito alto aqui, mano. Eu não sei como é que vai funcionar isso não, mano. Eu vou jogar solo. Assim, solo. Eu e o Bacon, cada um na sua base. E eu justamente peguei esse pinteiro aqui pra eu procurar um lugar melhor pra fazer uma base, mano. Me deem dicas aí, galera. Eu gosto daqui. Desse lugar aqui eu gosto. Em cima dessas paradas aqui, ó. Eu acho da hora. Fazer a base. Até mesmo aqui, ó. Só que aí vai ter que ser construção com o Pilar, né, mano? Nossa, o bicho... Eu não pei nada nele. Não pei nada de dano. É... Olha o level da criança. 2.517. Eu upei bastante, mas eu não upei... É... Dano. Gosto daqui pra fazer base. Acho até nostálgico aqui, gente. Sempre fiz base aqui. É... E aqui tem bastante coisa até, viu? Vou falar pra vocês. Tem bastante coisa aqui, cara. Pode ser até que eu faça a base aqui, ó. E tem outros lugares também, né, mano? Eu acho... Eu acho o Ragnarok melhor, mano. Pra jogar pra base, velho. Tem bastante lugar. Aqui não, porque aqui dá dano em dobro, se não me engano, né? Sei lá. Se não, até faria aqui. Tem bastante coisa. Bastante... Eu ia falar loot, né? Tem bastante farm. Ah... Eu pensei em fazer aqui... Eu não gosto da Redwood pra fazer base, galera. Mano. De verdade, velho. Eu não gosto. Tava pensando em fazer aqui embaixo, ó. Nossa, o bicho tá rápido. Tava pensando em fazer aqui embaixo. Também. Porque se for virar uma série meio PvP, eu queria um lugar, né? Fazer a base e tal. Aqui eu não lembro se dar dano em dobro. Aqui dentro. Mas também não quero fazer aqui, não. Pensei em fazer ali, ó. Mostrar pra vocês. Que é um lugar que a gente já fez base uma vez. Ó, não tá com o Classic, não. Tá com o Classic Flyer, não. Pensei em fazer aqui, ó. Também, ó. Nessa ponta aqui. Tipo assim. Nossa, o bicho tá andando sozinho, ó. Se fosse pra fazer... Se fosse tipo um... Relaxa, bicho. Ó lá. Eu, hein. Vou te zoar. Você vai vir pra cima, né? Vou te zoar. Vem. Aí, trouxa. Sumiu. Sumiu, bicho, mano. Então, se fosse um PvP tipo normal... Eu acho que o lugar pra fazer a base até seria... Interessante. Mas também deram uma... Deram uma ideia de fazer uma arena. Pra gente lutar. Então, aí, a base em si não seria... Tanto um problema, né, mano? O bicho, eu acho que tá lá na Ilha do Sul. Eu não sei, mano. Onde eu faço base, velho. O que ele ia fazer na Ilha? Eu gosto dessa Ilha. Eu não gosto da Red Hood pra fazer base, velho. Eu gosto daqui também, ó. Ó, eu gosto daqui, ó. Sempre gostei daqui pra fazer base. Eita, os bichinhos. Gosto daqui pra fazer base. Agora eu não sei, cara. Mas foi... Então, se for ter arena, aí... Onde eu vou fazer base em si não importa muito, né? Mas acho que eu vou fazer base aqui pelo norte, velho. Sei lá, acho que eu vou começar por aqui. Mas é que aqui é treta, hein? Esse personagem aqui, ó. Eu deixo todo o XP pro piteiro. E aí eu acabei pegando muito XP pra mim também. Eita. E aí eu vou ter que me desfazer dele e fazer outro, mano. Eu acho que eu vou fazer pra cá, ó. Já vi que tem... Tem Ankyla aqui. Se eu não me engano, spawn a Trike também. Águia. É, acho que é isso. Tem água ali que eu gosto. Oxi. Parou por quê? Acho que eu vou fazer aqui. Os bichos... Só vai ser difícil pra subir com os bichos terrestres, né? Não vai ter teleporte nem nada aqui. Como é que eu vou fazer? Vou ter que fazer uma rampa? Caminho só tem por ali. Carca, não sei, mano. Nossa, olha. Chuva e neblina. Vamos ver se tem caminho. É, nem tem caminho pra aqui, não, mano. Nem tem caminho aqui pra subir lá pra civilização, ó. Será que eu posso fazer aqui também, hein? Ah, não sei, cara. Lugar tem bastante. Eu vou ter que me matar aqui. Olha aqui, ó. Nossa, o Arunaki é... Muito tempo que eu não jogo Arunaki, né, mano? Mas quando você joga, é muito louco, mano. Os bichos não tem igual, né, velho? Não sei, galera. Agora eu tô perdido. Bom. Eu vou procurar um lugar aqui. De qualquer forma. Cadê? É, eu vou procurar um lugar aqui. E vou ter que me matar e criar um novo personagem. Bom, bom, bom. Beleza, vamos lá. Eu resolvi fazer aqui mesmo. É, até por... Nostalgia, né, mano? Também, hein? Esse foi um dos lugares... Primeiros lugares que a gente fez base aqui no... No The Center, logo que estreou. E, mano, sério. Tava muito hard ir lá no gelo, cara. Muito bicho. Tipo, enquanto eu tava com piteirinho, suave. Mas e depois, mano? Eu aqui, ó. Sem level nenhum fazendo isso daqui. Não ia dar certo lá, não, velho. Deixa eu pôr speed aqui. Fala nisso. Preciso de pedra. Já preciso tomar um bicho, mano. Eu vi que dá pra tomar no passivo ali. Eu vou tomar um... Piteirinho pra mim. Picareta. Galera, eu não sei como é que vai funcionar esse PVP aí. Ah, já vem coisa pra mim, ó. Dei ideias. Boas ideias de como funciona. A gente pensou... O Bacon comentou comigo da arena. É uma boa ideia. O Farming tá bem alto aqui. E é no NAC, né, velho? Acho que eu vou precisar de... Acho que já dá pra fazer. Eu vou fazer uma casinha aqui só pra começar a me situar. Ah, sério, velho? Tá com sede, mano? Eu vi fruta aí, mano. Vou fazer uma casinha aqui só pra... Pra ter um lugar, tá ligado? Pra ficar. Nossa, eu não tenho level pra fazer de madeira. Aí, agora eu sei. Cê é louco? Primeira casinha do cara, hein? Faz a casinha, ganha... Ganha level, aprende as outras coisas já. E calma aí. Calma aí. Ceiling. E door. É o que eu preciso. Pronto, fiz tudo o que eu preciso. Fazer uma dessa. Fazer umas paredes. E... Faltar com madeira. Beleza, só uma... Só uma casinha por enquanto, galera. É, só pra eu passar aqui o... Só pra eu passar essa parte da chuva aqui, ó. Ih, só porque eu falei e falei de chover. Fazer uma door. Nossa, fiz uma normal. Aí, ó. Ah, tá chovendo ainda. Vamos ver se eu consigo domar um bichinho ali. Eu preciso de flint, mano. Botar algum bicho pra pegar carne. Preciso de couro também. Ó lá. Aí eu vou fechar aqui, ó. Cercar. De berremute. Toda aquela área fica pra mim. Pior que quando a gente fez o Anunnaki aqui... Agora que eu lembrei. Nossa antiga série Anunnaki. A primeira que eu fiz... De Anunnaki... Nossa, mas os bichos aqui é muito level. Olha isso. Como que eu vou matar esse bicho? Dando esse dano aqui. Eu vou ficar uma vida aqui pra matar esse bicho. Olha isso. Então, a primeira série que eu fiz no canal de Anunnaki... Acho que não foi a primeira, não. Ou foi? Não me lembro agora. Se foi a primeira, qual que foi? Porque a gente fez no Scorch também, né? Acho que foi a primeira, sim. Porque ainda não tava o Scorch ali. E a gente fez o Anunnaki, cara. Eu fiz aqui, ó. E foi exatamente nesse lugar que a gente fez a base. Fiz uma base grande pra caramba. Tinha um monte de coisa e tal. E... Cara, coube bastante bicho aí, mano. E ainda tava eu, tava o... O Bacon... Nossa! Tava eu, tava o Bacon... Tinha mais gente ainda que gravava... Que, tipo, jogava com a gente. E todo mundo do tamanho do bicho, velho. Eu preciso do couro e da carne dele, mano. Meu amigo, cansei. Lá vai embora, bicho. Só não quero acertar o... O desgrama das... Dos Castor, mano. Ai. Ai, principalmente o de fogo. Nossa, velho. Sai da água, bicho. E respeita, velho. Sai da água. Aí. Nossa, velho. Não, eu vou desistir desse bicho aqui, mano. Nossa, eu não acertei você não, né? Não. Mano, eu vou desistir desse bicho aqui, galera. Nossa, eu vou desistir, mano. Enfim. Esse vídeo aqui era só pra apresentar mesmo. Mostrar pra vocês... A nova série que vai ser. Do Anunnaki. Não, vai se lascar. Eu desisto desse bicho aqui. E... No próximo vídeo eu vou tentar trazer aqui um bichão, já vou tentar tomar um piteirinho, começar aí os projetos da Minha Casa Minha Vida. Espero que você escuta essa... curta essa nova série aí de Anunnaki, velho. Que eu acho que vai ser bacana. Fora que teve um monte de atualização, um monte de bichos novos, né? A última vez que a gente fez Anunnaki aí foi há muito tempo atrás. Então eu espero que o Anunnaki tenha atualizado bastante. Enfim. Desculpa aí do jeito que eu tô falando, eu tô doente ainda. Mas, muito obrigado. Se gostaram, deixa o like aí, deixa o seu gostei. Porque é nova série no canal. Deixa eu entrar na minha casinha aqui. Bora. Valeu, falou e fui.